Fala galerinha do YouTube, finalmente a ascensão do Ronin, a gente vai jogar esse jogo aqui lindo, maravilhoso Nesse jogo pessoal, é o último jogo do Playstation 5 que eu vou jogar, eu vou só jogar ele, vou vender o console Eu já tinha, eu fiz um vídeo aí, vai sair, tá? Explicando porque que eu vou fazer isso Tá? Não tá dando visualização e também eu vou jogar mais no PC, tá bom? Então, vambora, mostrar aqui pra você o ascensão do Ronin Vamos começar aqui com a Gameplay, deixa eu ver se tá tudo funcionando aqui, beleza, tudo ok Então vamos lá, vamos começar com a ascensão do Rhin e vou deixar a introdução aí pra vocês Será que tem introdução? Deixa eu entrar aqui rapidinho Parece que eu tenho que fazer umas configurações antes Bom, na minha opinião esse jogo aqui, ele é bacana, ele é bom, chega a ser mediano Mas não é top, porque ele lembra muito o Sekiro, mas ele está muito abaixo em qualidade do Sekiro Os gráficos eles são bem ruins, tá? Eu achei bem ruim E olha que eu tô jogando meu monitor novo, joguei na TV também 4K E eu achei o gráfico fraco, tá? Não sei se foi porque eu priorizei performance, nesse episódio aqui eu vou tentar priorizar os gráficos É da Ninja Theory, que tem ótimos jogos, mas o que importa pra mim não é muito gráfico, tá? É jogabilidade E eu achei um pouquinho também da jogabilidade fraca, mas as lutas são legais, tá? As lutas são bem envolventes Bom, vou mexer aqui, ele pede pra ajustar a configuração para que seja iluminada adequadamente, né? Então, eu vou deixar no padrão, não vou mexer E vou priorizar FPS, não, vou priorizar os gráficos, tá? Método de entrada Defesa, segurar Alternar Pressione 1 para alternar entre defesa da sua arma principal Enquanto estiver defendendo, será considerado pressionado Eu vou prossegurar Preparação da arma secundária Mapeamento do controle Isso aqui eu recomendo você mexer, porque eu não consigo correr com bolinha E aqui eles deixaram pra gente um padrão Que é esse padrão aqui, que você corre Cadê? Corre... Acho que é esse aqui, ó Correr com L3, que é o mais costumeiro, né? E esquivar com bolinha Inclusive você pode fazer algumas modificações se você não gostou Mas pra mim aqui tá bom Esse padrão de correr com L3, pra mim fica ótimo, tá? Então, é isso Vou deixar o controle aqui Assistente de controle Não, isso aqui eu não vou mexer Por enquanto tá ok Auxílio de idioma Português O jogo é totalmente português Dublado, né? A legenda Eu acho que eu não vou precisar Por enquanto Caso a gente tenha alguma conversa Que a gente não consiga na frente A gente coloca O volume da música Eu vou baixar um pouquinho Vou deixar aqui nos seus 80 Porque o diálogo é baixo Efeitos sonoros Eu vou baixar com os 90 Ou até menos Vou estar a 80 também Pra que a voz se destaque Saída de ar estéreo Amplo Efeitos de movimento Tá? É isso Confirmar Deseja finalizar as configurações? Sim Agora eu vou deixar com vocês Pela introdução aí Tá bom? Então vambora Efeitos de movimento Ah! Imos da Queijo! Efeitos de movimento Efeitos de movimento Moser Ou sua A CIDADE NO BRASIL 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 Esses assassinos anônimos eram imbatíveis Sob a tutela de uma mestra, a forjadora eles treinavam em pares e eram chamados de lâminas gêmeas separadas são formidáveis juntas são imbatíveis as lâminas gêmeas estão unidas eternamente pelos laços do destino e a cIDADE NO BRASIL a CIDADE NO BRASIL O CIDADE NO BRASIL mas o Shogun descobriu e matou todo mundo mas havia um novo grupo de lâminas gêmeas que são dois que lutam nessa resistência contra o Shogun bom, nós podemos mexer aqui no nosso rosto altere o seu tipo de corpo você excluir o personagem da aparência atual claramente que a gente vai mexer aqui no personagem para não ficar igual aos outros vou deixar esse lourinho aqui, deixa eu ver o que mais que nós temos olha, para ficar diferente é um negócio um pouco diferente para fugir da mesmice, gostei desse aqui posso mexer no rosto dele ângulos de cotovelo postura perna aberta ou fechada cor da pele a gente pode deixar mais normal mesmo textura da pele para mim está bom cor da roupa de baixo ainda pode mexer na cor da roupa de baixo olha isso também nós podemos mexer mexer uá, não ficou salvo não? ah, sério? vou botar de novo aqui peraí isso é você não, é você que eu tinha colocado foi demais, hein? foi demais as perninhas eu tinha colocado beleza agora como é que faz para salvar essa parada? ocultar controles adicionais confirmar certo isso posso mexer no rosto no cabelo olha essa não, eu quero no cabelo de homem né, meu querido você é louco? não, deixa o que estava pelos faciais maquiagem corpo posso mexer no corpo também, ó bom esse aqui é um dos personagens agora eu vou mexer no tipo 2, tá? alterar seu corpo você excluirá seu perfil e o varicetual não queria só alterar aí não posso alterar a mulher não? tá, eu vou deixar esse aqui beleza? e vou finalizar as configurações agora vamos para queridona aqui, ó vamos mudar um pouco para não ficar igual obviamente como o nosso personagem é bem moreninho ah, cara ficou demais essa aqui, ó vai ser essa aqui, ó eu não vou mexer em nada também tá ótimo e vou confirmar, né? finalizar beleza? muito bom preparando as espadas agora a gente precisa escolher não é uma classe é um nível que mais se adequa ao nosso estilo né? nós temos o assassino da espada secreta da espada secreta da minha geração tados coletam o seu caminho causa medo aos seus inimigos tá? então esse assassino ele tem muita força destreza nós temos esse outro modo aqui que tem mais destreza do que força é mais pra quem quer tá mexendo com arco flecha né? sedutor ele já tem aqui um pouco de inteligência então você tem que escolher o modo que você quer né? esse aqui é o modo de iniciante combate iniciante com habilidades especiais exposição não não quero isso aqui sem afiliação eu vou deixar mais o meu assassino mesmo beleza vamos lá vamos lá Bom, esse jogo Ele É uma mistura meio de Assassin's Creed com Assassin's Creed não, Nioh Com Sekiro, tá? Sekiro Então você pode escolher O personagem que você vai Iniciar, mas ele pode ser alterado Durante o tempo Eu vou com a menininha pra variar um pouco Porque eu sempre jogo com personagens masculinos Dessa vez eu vou jogar com ela Ah não, escolhi o cara Ah não, com ela mesmo Essa bandeirinha aqui Ela serve pra quê? Pra você Ativar Você ativa a viagem rápida E ela também faz algumas coisas Tipo Equipamentos, você pode mexer Nos seus equipamentos Teletransportar, retomar Missão Então você tem algumas funcionalidades a mais Mas o mais do que a gente vai usar ela É pra viajar Então toda vez que você vê essa bandeirinha aqui Você pode fazer a viagem rápida, tá? Beleza? Então como eu disse pra vocês Os gráficos são bem Não são bons Como você pode perceber Os gráficos são da geração passada ainda Então a gente tem algumas texturas não muito boas Tá? Mas como eu disse Eu não ligo com gráfico Eu ligo com jogabilidade Se a jogabilidade for legal Compensa o gráfico ruim, tá? Pelo menos eu tô vendo aqui No meu monitor Se dá pra melhorar um pouco Você pode perceber isso Bom, agora É uma coisa que Eu achei que ficou muito ruim Nesse jogo É que você não escolhe Uma classe específica Você pode jogar com todas Durante o jogo, tá? Então você tem que escolher A arma que você vai iniciar Mas essas armas aqui Não quer dizer nada Durante o jogo Vai mudar todas, tá? Então vou pegar Uma espada dupla É melhor usar algo Que combine com o seu estilo Essa aqui é uma espada simples, né? Acho que eu vou usar Uma arma longa também Vou usar Aste, né? Deixa eu ver essa haste aqui Beleza Tá Então Você pode trocar a arma Você tem que apertar o R1 Ou pra cima Você troca a arma Ok? Vamos usar uma testada aqui O combate é com quadrado Né? Diferente de Dark Souls E da série Souls Que é com L1 e L2 Mas você acostuma também Então você pode Mirar o alvo, né? O objetivo E tem os ataques especiais aqui Mais pra frente A gente vai falar Vambora Vamos seguir o camarada ali Está satisfeita com essa então? Está ótimo Vambora Siga adiante Certo Vamos lá Nós vamos passar Por um pequeno treinamento Aqui, ó Eu notei também Que Tanto na Modo FPS Quanto no modo gráfico Que eu estou investindo aqui Os gráficos não são tão bons assim Tá, pessoal? Defender a mesma coisa do Dark Souls Ali Bloqueio E esquivar Bolinha Tranquilo Boa E você tem o Parry Só que é feito Com triângulo Aí, meu querido Boa Você vai pegando o item Se você pode mexer no seu inventário Para colocar no atalho rápido Você também tem um gancho Que lembra muito o Sekiro, né? Então você pode entrar em Objetos E você pode usar O método Furtividade Também Tá? Não sei se agora vai dar para usar Certo Vamos alongar Não deu Porque ela já viu, né? Habilidades Tem que quebrar a defesa do campeão E também tem estamina, né, pessoal? Se sua estamina acabar É aquela IBO Você pode levar um golpe especial Você ficou forte Boa Por aqui Para correr É só apertar o R3 E para você abaixar Tem que segurar o R3 O L3, tá? E você também pode escorregar Correndo E segurando o L3 Tá? É só apertar E ele corre automático Para você Você não precisa ficar segurando, não, tá? Aqui, ó Aqui é o O mapa Você Você Ativa o sistema de viagem rápida Tá? Beleza? Ainda não dá para ver o mapa Porque está no início do jogo E agora nós vamos lutar com a Mestra Beleza Vamos ver o que ela tem para nos dizer Vamos começar Sim, senhora Mostrem O que aprenderam com a espada Desta vez você terá que dar o seu máximo Sim, com certeza Só tirar essa correção de cor aqui, pessoal Rapidinho Peraí, peraí, peraí Que tem um trem errado aqui Meu negócio tá A câmera tá Tipo Com Uma correção de cor aqui Tá com Opacidade Eita, que que é isso? Ah, depois eu corrijo isso aí Eu tô tipo invisível na imagem Olha isso Vamos Vamos dar o Pelby Que eu tinha falado com vocês Que é feito com triângulo É o famoso contra-fugo Esse é o contra-fugo Simples Quando você dá o contra-fugo Você pode dar golpes especiais E o inimigo fica com medo de você Vou mudar um pouco de arma Você pode defletir qualquer ataque repetido De um combo inimigo Usando os contra-fugos Contra-fugo Mas atenção Defletir um ataque de um combo Não fará com que o inimigo entre em pânico Então, em vez de defletir tudo A melhor opção Pode ser bloquear Tá Em alguns momentos Você tem que bloquear E em outros momentos Você tem que defletir Tem que ser na hora certa A melhor forma de drenar o ki de inimigo É primeiro reduzir o ki máximo Tá Ki é aquela barra de estamina No caso, né Faça os inimigos entrarem em pânico Com contra-fugadores Em seguida Ataque para reduzir bastante o ki máximo deles Facilitando o esgotamento desse recurso Em uma situação assim Use habilidades marciais Que serão mais eficazes Conheço cada movimento seu Vai precisar se esforçar Ataque normal Então, o segredo de você lutar bem É variar É só isso Uma hora você dá um ataque especial Outra hora você vai e acerta um ataque Quando ficar vermelho assim Você pode dar um ataque especial Vamos ajudar o nosso companheiro Agora vamos lutar com a mestra Enfrentará a mestra agora Fique atenta É a minha blusa Daqui a pouco eu troco ela Aí vai resolver A blusa é verde Misturou com o Krona Calma lá, velhinha Agora é a minha vez Você pode trocar de parceiro Essa troca pode confundir o adversário Agir juntos é o único caminho Para o sucesso Vem garoto Ah, parece que está chegando lá Sentam como é Quando dois agem como um Qual é o problema? Você costuma ser melhor que isso Boa Valeu, mestra Chega de treino por hoje O jogo está bonito, pessoal Eu tenho uma nova missão para vocês Os navios negros dos Estados Unidos Estão ancorados perto da costa de Okohama Entrem lá e roubem a mensagem secreta Que está com o Comodoro Perry E caso a oportunidade surja Matem Perry Entendido? Aí a gente pode escolher Questionar Ou obedecer Acho que eu vou obedecer Uma resposta digna da espada secreta Nosso clã vem se preparando há anos para este dia O dia em que declaramos guerra aos Tokugawa Isto é uma ordem E falhar não é uma opção Prontos para entrarem nos navios negros? Sim, estamos prontos Ótimo Sei que não irão me decepcionar Agora vão Vamos lá Vamos deixar a Canoa aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos tentar invadir o navio com o máximo de stealth possível Você pode selecionar o personagem que você quer Vamos começar? Eu vou começar com ele E eu vou ativar o standart Beleza, o que nós vamos fazer? Vamos mergulhar Vamos tentar pegar ele no stealth Chegar perto ali Ele vai ter uma hora que ele vai conseguir enxergar a gente Aí a gente mergulha Aperte R3 para escolher o alvo Vamos mergulhar Aperte R3 para escolher o alvo Aperte R3 para escolher o alvo Calma aí, parceiro Valeu garoto, forte abraço Vou trocar para você Usar uma poçãozinha aqui Acabei não conseguindo matar ele na stealth Agora a gente vai usar o gancho Eita Como vocês podem ver o jogo tem alguns bugs Vários bugs Vários bugs Tem um inimigo ali Tá vendo? Aquele símbolo ali significa patente Patente maior Essas setas maiores Quer dizer que o adversário é formidável Não vai ter jeito Não vai ter jeito Não vai ter jeito Não vou ter que Atacar eles O primeiro já foi Cuidado Aí o adversário agora Pegou meus parceiros Valeu garota Forte abraço Bom Vou ativar aqui a fogueirita Vamos descer aqui Por baixo Tem um cara ali Chegue pelas costas Sem se precipitar Então Todo treino convenceu Boa Fácil Os inimigos simples Eles morrem fácil Mas os inimigos com patente maior É óbvio Que você tem que Não vai ser tão fácil assim Vai dar dano nele O stealth Porém não vai matá-lo Vamos lá Ali vai ter um inimigo Ali ó Esse não vai ter jeito A gente vai ter que Matar ele Vamos ter que Defender o ataque Quase Por aqui Olha aí ó Peguei o fuzil E a gente pode Colocar ele No nosso Equipamento Tá Vai ser útil A gente pode colocar Essa arma aqui O nosso Equipamento aqui E aí quando a gente Mirar A gente vai conseguir Causar dano Também com tiro Parece muito movimentado Há outro caminho É Aqui tá difícil Vamos descer Ativar aqui O save Quero ver se tem mais Alguma aqui A coisa aqui Pelo fundo Boa E também A gente pode Usar o gancho Ninguém Depare Para a espada secreta Boa Pegamos uma chave Posso abrir Essa parte Aqui Vamos ver se tem Alguma coisa Aqui pra gente Pra mim Os gráficos Desse jogo É um pouco Da geração Passada Não é bom Os gráficos Eu achei bem fraco Rodando Playstation 5 Bem fraquinho Tá Vamos ver Que essa arma Aqui Nós conseguimos Conseguimos Uma arma nova Level 36 Pronto A segunda 22 CC Deixa essa Aqui mesmo É bom Sempre você Deixar Duas armas Diferentes Não faz sentido Deixar No seu inventário Duas armas Iguais Bom Podemos Voltar Tem um inimigo Ali Eu acho Que dá Para dar Um tiro Nele É O tiro Ele Ele Atrai Os inimigos Então Aqui no caso Só tinha Esse cara Mas quando você Está em um lugar Que tem vários Inimigos Você dá um tiro As outras pessoas Vão ficar cientes E vão tentar Te atacar Aqui você vai ter O arco e flecha Também Então Em algumas situações O arco e flecha É bom Vamos aqui Com o parceiro Agora Eita Me parece Que os dois São irmãos Então Eles fazem parte Da lâmina gêmea E eles Sozinhos São excelentes Mas em dupla São batíveis Como o próprio Jogo diz Pega esse cara Descosta Vamos ver O que vai dar Esse baú Elixir curativo E pílula medicinal Você consegue Colocar Esses itens Aqui no inventário Estou de bola Não tem mais nada Só tem esses aqui Então Estou de bola Vamos Carregar o mapa Abrir aqui a porta E agora vem a luta Épica Com o capitão Pegamos aqui A chave O objetivo É adquirir Esse relatório E tentar Enfrentar o capitão Pelri Já pegamos o relatório Agora vamos enfrentar O capitão Pelri Ó Uma espada nova Aqui Deixa eu ver Essa espada Level 32 Bom Vamos enfrentar O capitão Mas minha visão É clara E meu arpão Está pronto Opa Opa Não morrerei Até aprisionar Essa baleia Bom Essa luta Aqui vai ser Bem difícil Bem difícil Mesmo Os caras Lutam pra caramba Vamos Iniciar Nossa batalha Foram longe Demais Caramba Caramba Ah, estou enferrujado. Quem os mandou? Me matem e será o fim de vocês. Eu vim de muito longe. Não morrerei aqui. Não morrerei aqui. Eu não posso deixar que vocês o matem. Toma daqui. Tem que ajudar a menina. Desculpe a confusão. É, essa aí tinha que morrer mesmo. Não tinha jeito, né? Uma dupla. A espada secreta. Vocês realmente existem. Dizem que uma espada secreta sacrificaria até a própria dupla. E então, qual de vocês vai fazer isso? Não morra e fuja com a mensagem secreta. Eu acho que eu vou ficar com um homenzinho porque eu achei ele mais personagem, mais legalzinho, tá? A aparência dele. Então, vamos lá. Uma espada secreta sem a outra. Mais que cena patética. Não resta mais nada além disso. Somos uma pessoa só. Não se esqueça. Não se esqueça. Ela deixou a gente fugir, né? Enquanto, para levar os planos do capitão. E acabou que ela faleceu no meio do percurso, tá? Então é isso. Eu queria agradecer a todos vocês que assistiram o vídeo. Se você gostou, não se esqueça de deixar o like, se inscrever. Até a próxima, valeu e fui!